Fala galera! Hoje nós vamos falar sobre o atleta do século, isso mesmo, nós vamos falar do Pelé. Mas peraí, você deve estar perguntando assim, pô, você não fala só de goleiro? Exatamente, nós vamos falar das atuações do Pelé no gol. É aquela velha história de no rachão, o atacante vai pro gol e o goleiro vai pra linha. O Pelé fazia tão bem isso aí, essa troca, que ele resolvia até treinar pra jogar no gol. É isso mesmo. Quer saber o restante? Fica até o final do vídeo que a gente vai falar muito bem do que aconteceu na carreira do Pelé jogando no gol. Mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações, ficar por dentro de todas as novidades. Já vai deixando o seu like aí. Eu sou o Jefferson Adão, seja muito bem-vindo, bora pra resenha! Cinco dias antes do jogo contra o Vasco, o Santos foi jogar um amistoso contra o Botafogo da Paraíba. Pelé contabilizava 998 gols na carreira. Comentários que tinha na época, que o time do Botafogo iria facilitar as coisas para que Pelé fizesse dois gols e atingisse a tão aguardada marca de mil gols. E colocasse a Paraíba no mapa-monde do futebol. Mas a diretoria do Santos meio que boicotaram o esquema dos caras. O técnico do Santos não deixou o goleiro titular entrar em campo naquele dia, escalando o goleiro reserva. E espalhando uma notícia que o goleiro titular estava doente. Ficando assim sem goleiro substituto para a posição. O time do Santos abriu 2x0, só que aos 10 minutos do segundo tempo, o árbitro marca a pênalti para o Santos. E a torcida que lotava o estádio pediu nada mais nada menos que para Pelé cobrar. Não teve como. Pelé cobrou e marcou o número 999. Só que havia tempo sobrando para fazer o milésimo. Mas ele ficou só fingindo que jogava e tocando a bola de lado. Foi quando o goleiro do Santos simulou uma contusão. Aquele famoso... Miguel. E acabou deixando o campo. E quem foi para o gol? Ele mesmo. Pelé. Vestiu a camisa de goleiro e foi para a meta. Assim não haveria risco de fazer o gol número 1000. Antes da hora. No final da partida, ele disse que gostava muito de jogar no gol. No começo da sua carreira, não havia substituição para goleiros no futebol. Caso tivesse contusão e expulsão do goleiro, um dos atacantes ia para o gol. E ele sempre era escolhido. Mesmo na seleção brasileira, para ser reserva do goleiro. E treina rabo, hein, galera? Jogou no gol outras três partidas no Santos como goleiro. Foram 26 minutos contra o Comercial em 1959. O goleiro se machucou e ele teve que ir para o lugar. 4 minutos jogando contra o Grêmio em 1964. Com a expulsão do goleiro. E mais 9 minutos no amistoso contra o Partmore Bay em 1973. Somando-se o tempo em que atuou improvisado nas quatro partidas. Pelé jogou 54 minutos. E por incrível que pareça, não tomou gol, hein? Perfeito, hein? Você é louco? Eu conheço um goleiro que atuou 20 minutos e tomou 14 gols. Gostou do vídeo? Deixe seu like aqui embaixo se você não conseguiu deixar o like no começo do vídeo. Compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade que vai acontecer por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho